Eu não quero aqui me aparecer, nunca, mas que o nome de Deus apareça. Exatamente por isso que eu coloco as escrituras diante de todos vocês que assistem os vídeos. O que importa é que eu diminua e ele cresça. Ser crente, muitos dizem, eu sou crente, eu sou evangélico, eu faço parte daquela denominação, eu sigo aquela igreja. Até o diabo diz que é crente e ele conhece as palavras de Deus. Você sabe que ele conhece? Porque ele falou com Jesus lá no pináculo do templo, pule de aqui, os teus anjos darão ordem ao teu respeito para que você não tropece com os teus pés em pedra. Como ele conhece? Mas Jesus respondeu para ele, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ser crente não é muita coisa, não é nada. Você fala aí, eu sou crente, eu sou cristão, isso não é nada. Você sabe o que é ser um cristão, ser crente? É seguir Jesus Cristo, é seguir a sua doutrina, é guardar os mandamentos de Deus. É isto que é ser crente. Muitos estão aí vendendo o que não pode vender, negociando o que não pode negociar, pregando a palavra de Deus por dinheiro. Dez de João, são ladrões e assaltantes. Não é pastor. O próprio Jesus disse, não tem amor às ovelhas. Quando vive o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata. Todos vocês que estão me ouvindo, estou falando desse jeito e vou continuar falando. Não me importo se você gosta ou se você não gosta. Importo que eu seja e fale a verdade. Tem que estar na verdade. Quem está na verdade está fora da mentira. Tem muitos que com um mosquito, engole um camelo. Quem falou essas palavras foi Jesus Cristo. E o que você está pensando da tua vida espiritual? Guarde os mandamentos de Deus. Segue a doutrina de Jesus Cristo. O que você tem a ver com a minha vida? Eu estou aqui falando, porque eu estou no canal. Eu sou um pregador da palavra de Deus. Eu sou um discípulo. Eu não me considero como pastor. Pastor é Jesus Cristo. E ele sempre será. Eu não sou presbítero. Eu não sou bispo. Muito menos padre. E também não sou ancião. Não sou cooperador. Eu sou um discípulo. Eu já falei isto para muitos ouvirem. Segue a doutrina do filho de Deus. Porque você vai estar salvo. Isso eu tenho certeza. Faça o bem àqueles que te fazem o mal. Perdoa aqueles que te ofendem. É difícil? É. Mas não é impossível. Se você estiver guardando os mandamentos. Eu tenho certeza que você vai cumprir com essas palavras. Muitas das vezes. Você se enerva. Muitas das vezes você fica nervoso. Muitas das vezes você fala coisas que não deve. Mas depois você volta atrás. Isso é o arrependimento. E é isso que Deus quer. Ele quer o arrependimento. Porque você volta a falar com aquela pessoa. Você dá o conselho de novo. Você abraça. Você pega na mão. Você traz de volta. É isso que Deus quer. Que vocês façam. Por isso que Jesus disse. Muitos são os chamados. Poucos são os escolhidos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor. Entrarão no reino dos céus. Isto é verdade. Porque é isto que ouvimos todos os dias no mundo que vivemos. É isto que escutamos todos os dias. Muitos me louvam de boca para fora. É verdade o que o mestre disse. Quantos que estão aí glorificando a Deus de boca para fora. E o coração está longe de Deus. Está longe de Jesus. Porque quer fazer tudo que o mundo mostra. Que o mundo apresenta. Quer praticar as iniquidades. Quer fazer as mesmas coisas. Que o ímpio. Que vai perecer. Faz. E como você vai entrar no paraíso. E como você vai entrar no paraíso. E como você vai entrar na cidade santa. Isso é impossível. Nunca acontecerá. Se você continuar assim. Para você entrar no paraíso. Depois que você desceu o sepulcro. É preciso você guardar os mandamentos de Deus. É preciso você seguir a doutrina do Filho de Deus. Para você entrar na cidade santa. É preciso você seguir Jesus Cristo. Ele é o foco da minha vida. Da tua vida. Da nossa vida. Ele é o diligente. Ele é o comandante. Ele é o capitão. Ele que sabe de tudo. Espere em Deus. Não te desespere. Não deixe a carne te matar a tua alma. Mas mata a tua carne com a tua própria alma. Esta palavra é certa e verdadeira. Porque você nunca vai pecar. Tenha o temor de Deus. Que é o princípio da sabedoria. Saiba. O que você está falando. Saiba o que você vai falar. Pensa primeiro. Busca Deus. Dobre os seus joelhos. Busque uma confirmação. E eu tenho certeza. Que Ele vai te dar. Porque Ele é bom. Ele cumpre com as suas palavras. Por isso mesmo o seu filho disse. Os céus e a terra passarão. Mas as minhas palavras não vão de passar. É isso aí.